A nomeação de Theresa May como sucessor interina de David Cameron à frente do governo do Reino Unido está a ter um impacto positivo na moeda britânica. Depois da desvalorização das últimas semanas provocada pelo Brexit e pela incerteza política consequente, a Libra Estrelina voltou a subir esta quarta-feira de manhã, impulsionada pela anunciada entrega da chave do número 10 de Downing Street, a Theresa May. A segunda mulher a liderar o governo britânico depois da dama de ferro Margaret Thatcher. Já a meio do dia, entretanto, a flutuação da Libra estabilizou em torno do dólar e 32 e do euro e 20.